A Lutar com palavras é a luta mais vã. Enquanto lutamos, mal rompe amanhã. São muitas, eu pouco. Algumas tão fortes como javali. Não me julgo louca. Se o fosse, teria poder de encantá-las. Mas, lúcida e fria, apareço e tento apanhar algumas para meu sustento num dia de vida. Deixam-se enlaçar, tontas à carícia e súbito fogem. E não há ameaça e nem há servícia que as traga de novo ao centro da praça. Insisto, sou nerte, busco persuadi-las. Ser-lizei escrava de rara humildade. Guardarei sigilo de nosso comércio. Na voz, nenhum trago de zanga ou de esgosto. Sem me ouvir, deslizam. Perpassam levíssimas e viram-me o rosto. Lutar com palavras parece sem fruto. Não tem carne e sangue. Entretanto, luto. A palavra, a palavra, digo exasperada. Se me desafias, aceito o combate. Quisera possuir-te neste descampado. Sem roteiro de unha ou marca de dente nessa pele clara. Preferes o amor de uma posse impura e que venha o gozo da maior tortura. Luto corpo a corpo, luto todo o tempo. Sem maior proveito que o da caça ao vento. Não encontro vestes, não seguro formas. É fluido inimigo que me dobra os músculos e rice das normas da boa peleja. E iludo-me às vezes. Presinto que a entrega se consumará. Já vejo palavras em couro submisso. Está me ofertando seu velho calor. Aquela sua glória feita de mistério. Outra, seu desdém. Outra, seu ciúme. E o sapiente amor me ensina a fluir de cada palavra a essência captada, o sutil queixume. Mas, ai, é um instante de entreabrir os olhos. Entre beijo e boca, tudo se evapora. O ciclo do dia, hora se conclui. E o inútil duelo jamais se resolve. O teu rosto belo, ó palavra, esplende na cruzada noite que toda me envolve. Tamanha paixão e nenhum pecúrio. Cerradas as portas, a luta prossegue nas ruas do sono. Obrigada.